Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje um vídeo que eu estava devendo para vocês, mas em minha defesa não era culpa minha, que é o vídeo de shoot site. Não sei se todos vocês repararam, mas eu não postei nem o shoot site de janeiro e nem o de fevereiro. E é porque eu não havia recebido. Então vou contar para vocês o que aconteceu, por que atrasou, vou mostrar o que chegou. Então me acompanhe até o final desse vídeo para saber um pouco mais sobre essa assinatura. Já deixa seu like agora para não esquecer depois e bora começar o vídeo de hoje. Bom pessoal, tem vários vídeos de shoot site aqui no canal. Para quem não conhece, o shoot site é o clube de assinatura da shoot. Você paga um valor mensal e você ganha uma caixa. Ganha, né? Você paga o valor mensal. Você paga o valor mensal e você recebe uma caixinha com o produto shoot que é bem acima do valor da assinatura. Então por isso compensa. Além disso, você tem alguns benefícios exclusivos, como acesso primeiro a promoções no site da shoot. Então os assinantes conseguem comprar as peças de promoção antes. A gente recebe também alguns books de tendência, algumas dicas de moda. Tem uma parte do site que você acessa se você é um membro shoot site. Teoricamente você tem um atendimento exclusivo pelo WhatsApp. A assinatura atualmente custa R$249,00. Então a gente tem esse valor revertido em compras da seguinte forma. Todo mês eu recebo esse voucher para gastar em compras feitas no site de produtos da coleção nova. Não vale para produto com desconto. E tem que ser compra acima de R$600,00. Então se eu quiser comprar alguma coisa no site, eu tenho esse desconto mensal. Esse desconto não é cumulativo. Então todo mês eu posso fazer uma compra se eu quiser. Se eu não usar durante acho que 30 dias, esse desconto expira. Então é assim que funciona essa forma. Caso eu não goste do que eu recebi, eu posso sim pedir a troca através do canal de comunicação que é o WhatsApp. Eu nunca troquei nada, mas pelo que eu já vi algumas pessoas falando, eles mandam, você devolve o calçado, a bolsa, enfim, o produto que você recebeu e eles te dão o crédito para você gastar aquele valor no site. Então compensa sim trocar. Não sei o quão burocrático é isso, porque a comunicação com a Chutes eu não acho tão rápida do jeito que teoricamente era para ser por ser um canal direto de WhatsApp. E eu achava que isso era uma percepção minha, mas pelo que eu já recebi de mensagem de seguidores, de algumas outras amigas que assinam, não é uma comunicação impossível, que você vai ficar mil anos tentando, mas também não é super eficiente que você vai ser respondido no mesmo dia, às vezes no dia seguinte. Então dá para sim trocar. Vejo muita gente que troca, tenho amigas que já trocaram várias vezes o que recebeu na assinatura, mas não é no mesmo dia sim que você vai conseguir trocar. Então já estejam preparadas para essa comunicação não ser tão eficiente quanto a gente imagina quando pensa em um atendimento super exclusivo. Dito isso, deixa eu ver se falta mais alguma informação sobre o ShootSite. Ah, sim, falta uma coisa muito importante. Eu assinei o ciclo passado no valor de R$199 mensais e eu assinei o ciclo inteiro. Eu gostei muito, todos os vídeos estão aqui no canal para quem quiser ver sobre o ShootSite, sobre o ciclo passado. E eu criei conteúdo porque eu quis falar de ShootSite, eu achei legal, eu gostei mesmo da assinatura, por mais que nem, acho que teve um produto que eu recebi no ciclo passado que eu não gostei muito, mas de modo geral eu achei que vale muito a pena, porque R$200, R$250 é um valor que no site da ShootSite você não compra muita coisa. Às vezes compra, sei lá, um chinelo, sabe? Então eu achei que para mim valeu super a pena. E por isso eu resolvi fazer conteúdos, eu fiz conteúdos mensalmente falando de ShootSite e eu fiquei muito feliz porque a ShootSite me notou e me deu de presente um ciclo de assinatura. Então esse ciclo que eu tenho mostrado para vocês que começou em novembro, se não me engano, foi um presente da ShootSite para mim e eu fiquei muito feliz, muito obrigada ShootS. E eu acho que por conta disso a gente teve alguns atrasos, porque eles tiveram que mudar a minha assinatura para uma assinatura de bonificação, não sei. E talvez isso tenha feito atrasar os meus outros dois pedidos, porque eu tenho várias amigas que assinam mesmo o ShootSite e ninguém recebeu com atraso de quem é assinante mesmo. E quando eu assinava, eu nunca tive atraso nenhum. Então eu quero deixar bem claro para vocês nesse vídeo que esses atrasos eu provavelmente tive por conta dessa mudança na minha assinatura. Mas eu conheço pessoas e vejo também nas redes sociais pessoas recebendo e todo mundo recebeu dentro do prazo normal. O prazo que a ShootS dá é até o dia 30 de cada mês. Então tem vezes que vai chegar na primeira semana, mas se chegar até o último dia do mês ainda está no prazo, porque isso está no contratinho deles lá quando você fecha o ShootSite. Eu lembro disso porque quando eu assinei eu fiquei muito ansiosa pelo meu primeiro mês e depois eu li que podia chegar até o último dia do mês, o dia 30 do mês, algo assim. Então às vezes demora. Não necessariamente você vai receber logo no começo do mês. No ciclo passado eu recebi algumas coisas assim mais para o final do mês. Também agora tenho acesso a um grupo da ShootSite, que eles dão alguma dica do que vem. Então você também tem essa interação que eu achei legal, a questão do grupo. Então acho que agora sim eu falei todas as informações. Bom, então por conta dessa situação que eu expliquei para vocês, eu recebi os meus dois pedidos, o de janeiro e o de fevereiro, com um certo atraso. E eu vou mostrar então os dois nesse mesmo vídeo. Então nesse vídeo terá o que eu recebi de janeiro e de fevereiro, beleza? Sei que eu enrolei para começar, mas eu queria falar todas as informações que eu sei que as pessoas gostam de saber sobre prazo, sobre preço, sobre funcionamento. E agora sim, bora ver o que chegou. Bom, chegou então a primeira caixa com dois calçados que foram os calçados de janeiro. Em janeiro eles não mandaram uma caixa, eles mandaram um voucher no valor de 300 reais para você escolher o que você quisesse no site. A ShootSite faz isso, pelo menos no ciclo passado fez duas vezes, quando tem troca de coleção geralmente, porque daí tem um saldo com muitos preços bons e você consegue real fazer boas compras com aquele valor de voucher. Então com os meus 300 reais, apesar de que eu recebi esses 300 reais agora, sei lá, na última semana de fevereiro, então já não tinha o mesmo saldo do pessoal que comprou em janeiro. E eu lembro que quando todo mundo estava recebendo esse voucher de janeiro, eu já tinha até deixado algumas coisas no meu carrinho, tinha bastante coisa legal na promoção. Mas tudo bem, mesmo assim, eu achei que eu fiz boas compras, as minhas comprinhas chegaram hoje e eu gostei muito do que veio. Talvez vocês me julguem, porque uma das peças que eu escolhi é um pouco polêmica, eu postei já no Instagram e um monte de gente falou que não acredita que eu gostei desse sapato, mas, gente, foi eu que escolhi, então eu realmente gostei. Já vou começar por ele, porque ele é polêmico, mas ele é tão lindo, que é um chinelinho. Chinelinho não, né? Ele é um chinelão. Que é esse aqui, ó. Ele é quadrado, pera, deixa eu pegar um por vez, depois eu mostro os dois juntos pra mostrar o logo. Ele é muito largo, olha isso, ele é muito largo, muito, muito, muito. Ele é emborrachado de plástico, essa sola é uma sola, assim, estilo, aquele material de havaiana, sabe? Aí essa parte é emborrachada. Eu amei, eu tava muito querendo um chinelo assim pra usar no beach tennis. Eu tenho um esportivo que eu uso assim, mais arrumadinho, mas eu queria de outra cor e eu achei esse aqui muito lindo, porque ele é um chinelo, mas é um chinelo mais arrumadinho. Então, eu tenho certeza que eu vou usar muito. Ele é super confortável. Daqui a pouco eu mostro pra vocês no pé. O valor dele, o valor total no site, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas era de R$250, por isso que eu falei, R$250 é literalmente um chinelo no site da Schutz. Eu pedi tamanho 35, 36. Ele tem uma forma grande, mas ele também, ele é largo, mesmo onde você não coloca o pé. Então, ele dá uma sensação que tá um pouco grande no pé. Mas eu não sei vocês, eu não gosto de chinelo quando fica bem certinho. Eu prefiro que sobra um pedacinho do que fique assim, sabe? Muito certinho. Me conta aí nos comentários se você é que nem eu, se você prefere que fique bem certinho no pé. Então, pra mim, ficou o tamanho perfeito. Acho que talvez algumas de vocês achem que ficou meio largo. E eu achei engraçado, eu até comentei lá no Instagram que eu gosto de sapato que deixa o pé largo. Meu pé, apesar de não ser um tamanho tão pequeno, né? Eu gosto de 35, 36, mas o meu pé parece ser muito pequeno. Então, eu gosto de sapato que faça ele parecer um pouco maior. Não sei porquê, mas eu gosto. Todos os sapatos que eu tenho, assim, como preferidos, costumam ser sapatos que deixam o pé um pouquinho mais largo. Bom, então, ó, quando você junta os dois, ele fica o chutes. Vamos ver, então, como ele fica no pé. Eu sei que esse aqui vai ser ou amo ou odeio, porque ele é grandão, ele é diferente, mas eu amei. Achei muito lindo. Essa é a vista dele de cima. Então, como eu falei, ele fica um dedinho mais largo. Só que essa parte aqui, o contorno dele é arredondado. Então, eu acho que se fosse tipo assim, além de eu não gostar desse acabamento de ficar bem certinho, ele não ia ficar tão confortável, porque ele é arredondado nas bordas. Então, eu achei que ficou perfeito. Achei a cor linda. Vou até vir aqui pra vocês verem no espelho. Olha que lindo que ele fica no pé. Aqui, acho que dá pra ver melhor de lado. Tá vendo, ó? Ele tem essas bordas arredondadas. Nossa, achei muito lindo. E confortável. Bem confortável. Já vou usar hoje, porque não sou obrigada a nada. Aprovadíssimo. Esse aqui, eu amei. Eu sei que é um calçado polêmico, que nem todo mundo vai gostar. Eu lembro que o calçado que eu não gostei do ciclo passado foi uma rasteirinha bem basiquinha. Laranja, também da mesma cor. E que eu até falei, ah, acho que dá pra usar no beach tennis e tal. Eu até falei pra vocês na época que era uma sandália confortável. De fato, era. E que eu iria usar no beach tennis. Mas ela tinha aquela solinha de sapato mesmo, sabe? Então, como molha muito lá, tem que ser coisa de plástico. Aí, eu acabei desapegando dela. E essa aqui vai ser perfeita. Tanto que eu já vou usar hoje. Eu vou deixar aqui pra vocês o look que eu usei hoje. Porque na hora que eu editar esse vídeo, já terei ido pro meu treino de beach. Então, eu vou deixar aí a foto pra vocês verem como ficou esse sapato, esse chinelo com o meu look de beach. Ah, e aí? Se você gosta de looks fitness, comenta aí embaixo. Eu posso trazer os looks da semana que eu usei. Porque agora, gente, tô muito fitness. Eu tô treinando todos os dias. Então, eu tô me descobrindo nos looks de treino. Então, se você gosta desse conteúdo, deixa seu comentário aí. Que eu posso trazer um vídeo mostrando os meus looks de treino. Então, bora para o segundo calçado de janeiro. Que esse aqui eu acho que vocês vão gostar. Que é uma papete. Eu já tinha visto essa papete no site da Schutz e tinha namorado. Mas aí eu tinha desencanado. E quando eu vi que ela tava na promoção, eu gostei muito e quis. Que é essa papete aqui, ó. Ela tem uma telinha, então ela fica transparente aqui. A sola é de corda. Olha que linda aqui. Também é de corda. E ela tem o logo de plástico, assim, meio emborrachado. Muito linda. Eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas essa parte aqui é invernizada. Então, tem um leve brilho. E ela tem essa solinha emborrachada branca. Achei muito linda, muito chique, assim. Gostei bastante dela. O valor original dela era R$ 590,00. E eu pedi o tamanho R$ 35,00. Bom, eu falei pra vocês que o voucher era de R$ 300,00. Então, eu podia pegar alguma coisa de R$ 300,00 ou R$ 300,00 a mais e pagar a diferença. Não queria gastar em cima disso muita coisa. Então, eu peguei dois calçados que estavam na promoção. Esse chinelo tava por R$ 100,00. E essa papete tava por R$ 236,00. Então, eu paguei R$ 36,00 de diferença. E troquei por esses dois calçados. E eu achei que, assim, foi ótimo. Gostei muito. E que valeu super a pena. Essa sandália eu achei elegante, sabe? Assim, uma vibe verão, resort. Achei chique. Gostei dela. Me contem aí o que vocês acharam. Mas eu gostei muito. E se eu tivesse trocado o voucher só por ela, já valeria super a pena, né? Porque é quase R$ 600,00 essa papete. Então, somando os dois... Calma, que eu sou bem ruim de conta. Calma, deixa o Tico e o Teco pensarem aqui. Gente, cadê o Bruno nessas artes? Toda vez que eu preciso fazer uma conta, eu falo... Bruno, faz uma conta aí. E o meu celular tá usando a coisa... Calma, vou focar e vou fazer a conta aqui. Ó, gente. Então, se fosse pagar o valor cheio das duas, o total seria R$ 840,00. E o valor da assinatura é R$ 249,00. Então, valeu muito a pena esse mês. Então, vamos ver como essa papete fica no pé. Olha como ficou essa aqui no pé. Que graça. Ó, até combina com o look que eu tô hoje. Meio mais de longe pra vocês verem. Até combina com o look que eu tô hoje. Eu achei que ela tem uma vibe bem calor, bem resort. Mostrar-me de perto aqui pra vocês verem. Achei que serviu bem no pé também. Agora vem do de cima. Ai, ela é muito linda. Honestamente, eu gostaria mais dela se ela não tivesse essa sola de corda. Se ela fosse inteira off-white, eu acho que eu usaria mais. Porque eu gosto mais dessa vibe mais moderna do que essa vibe mais, não sei se romântica. Enfim, eu gosto até da sola de corda. Mas eu acho que eu usaria mais se ela fosse inteira off-white. Mas combina muito agora pro verão, não sei. Eu tenho uma sandália de corda assim, que eu uso muito. Uma pretinha. Então, vamos ver como vai ser. Achei linda. Achei muito bonito esse detalhe aqui. Gostei bastante. O que vocês acharam? Agora vamos para a caixinha de fevereiro. A caixinha de fevereiro foi uma caixa que a Schutz mesmo mandou. Então, geralmente, vem essa caixa bem bonita. Vem algum estilo de caixa bonita. Eu sempre guardo as caixas da Schutz. Porque são lindas. São ótimas pra guardar coisa. Olha que graça. E essa aqui é enorme. Então, vamos abrir essa caixa. Bom, aqui vem escrito. Amou sua box? Compartilha com a gente. Aproxime a câmera do celular aqui pra acessar a área exclusiva de assinantes de um site com conteúdos exclusivos. Então, aqui tem um QR Code que você lê e você vai pra área de assinantes do site pra ter acesso a esses conteúdos exclusivos. Aqui, então, a minha caixa de fevereiro. Eu já sabia o que era porque eu já tinha visto muita gente postando, né? Então, eu sabia que era essa sandália aqui pra mim. Porque quando você vai assinar o shoot site, você tem a opção de escolher o tamanho do salto. Que pode ser baixo, médio ou alto. Eu escolhi o tamanho médio e toda vez que chegou alguma coisa, eu achei que eu fiz uma ótima escolha. Porque eu lembro que no ciclo passado, pra quem escolheu o salto baixo, chegou um tênis. E pra mim chegou uma bota super linda. E pra quem tinha salto alto, era um salto muito alto. Pra mim, pedir salto alto não faz muito sentido porque eu uso pouquíssimo salto alto. Eu fiquei muito em dúvida entre o baixo e o alto. Mas como eu não gosto de rasteirinha, aquela rasteirinha no chão, eu sempre prefiro o médio. Mas esse mês, eu gostei mais de quem recebeu o salto baixo. Porque veio uma papete com uma, tipo uma flat form, sabe? Bem bonita. Vou deixar a foto aí pra vocês. Mas pra mim veio essa sandália aqui. É uma sandália bonita, gente. Eu achei ela bonita, mas ela é bem básica. Eu tenho uma muito parecida da Schutz. Que inclusive, eu peguei no ciclo passado. Então, não é um sapato que eu escolheria, porque eu já tenho muito parecido. Mas é um modelo bem versátil. E aqui, ela tem strass. Tem o logo com strass. Então, dá um brilhinho. Fica aquele básico ou não tão básico. É um sapato que eu achei versátil. Dá pra usar com jeans, dá pra usar com saia, short. O salto é confortável, é um salto médio. É uma sandália linda. Eu não escolheria no site essa sandália. Mas, não é uma sandália que eu não gostei. Que eu pretendo trocar. E eu tenho certeza que eu vou usá-la. E o valor dela no site era 520 reais. Então, mais um mês que valeu a pena. Porque ela é o dobro do valor. Ela é mais que o dobro do valor da assinatura. Eu vi que algumas pessoas receberam a versão nude dela. E quem pediu o salto alto, recebeu exatamente a mesma sandália. Que é isso aqui. Só que com o salto fino, em vez do salto grosso. E a papete. Também era uma papete com essa tirinha aqui de brilho. Só que acho que são duas tiras. E num estilo flat form. Eu achei bem bonita. Eu ainda não experimentei essa no pé. Então, vamos ver juntos o que eu achei dela. Porque, às vezes, olhando assim, a gente acha ok. Mas, no pé, gosta bastante. Ela é tamanho 36. Eu calço 36 mesmo. E eu pedi 36 na minha assinatura. E, até então, todos os calçados que eu recebi serviram bem certinho. Aquela papete que eu falei que eu pedi 35. É porque foi um voucher que eu troquei. Então, eu escolhi o tamanho no site. E eu tinha visto no site que ela tinha, parece que uma forma maior. Então, o número adequado pra mim era o 35. E, na verdade, eu peguei o 35 porque era o único número que tinha. Então, se tivesse só 36, eu ia pegar só o 36. Porque sempre pra mim serve o 5 ou o 6, sabe? É bem um 5,5 que eu uso. Então, eu peço 36 porque eu não gosto de nada apertado. Mas o 5, quando é sandália, geralmente serve. Não serve quando é salto, sapato fechado. Então, sem mais enrolação, vamos ver como fica lá no pé. Agora, essa sandália foi uma surpresa. Porque eu não tinha gostado muito na mão, mas no pé eu achei que ficou mais bonita. Que conforme anda, dá um brilho bonito. Gostei mais dela do que eu imaginava gostar. Ó, vendo de cima, ela tem um brilho bem bonito. Meu pé é muito magrelo. Então, essa fitinha, ó, fica sombrando um pouco. Mas o tamanho, o comprimento em si, serviu certinho. Mas ela é linda, gostei. Achei que superou o que eu imaginava que ela seria. Deixa eu mostrar aqui o look de corpo inteiro, que eu acho que às vezes dá pra ver melhor. Ó, vim mostrar aqui de corpo inteiro. Não usaria com esse look. Talvez se tirasse aqui, é que eu acho que, não sei. Não usaria com esse look, mas só pra vocês verem como ela fica no pé. Que, tão vendo, que chama atenção o brilhinho? Mas é um brilho discreto, mas que chama atenção. Então, eu achei que valeu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que você achou dos calçados. Se você achou que foram boas escolhas. Se você achou que valeu a pena. Me conta aí se você já conhecia esse clube de assinatura da Chutes. Se você acha que vale a pena. Se você é assinante. Quero saber tudo. Então, deixem aí os seus comentários. Que eu sempre leio e respondo. Se você ainda não me acompanha nas outras redes sociais. No Instagram e no TikTok. Corre lá pra me seguir. Que eu sempre compartilho meus looks do dia. Meus looks normais. Meus looks fitness. Compartilho lá. Assim que chega minha caixinha Chutesite. Tem muito conteúdo em tempo real. E também se inscreve aqui no canal. Pra não perder nenhum vídeo novo. Tem vários vídeos sobre Chutesite aqui. Então, se você tem um pouco de dúvida. Quer saber sobre mais meses. Sobre mais. Um pouco mais sobre a minha experiência com o Chutesite. Aproveita pra maratonar. E aqui no canal tem vídeo novo toda semana. Toda semana temos dois vídeos novos. De terça e quinta. Às 19 horas. Então, fiquem de olho nas notificações. Já ativa o sininho pra receber sempre que tiver vídeo novo por aqui. E aproveita pra maratonar. Porque tem muito conteúdo bacana aqui no canal. E se você me assistiu até aqui e gostou desse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Isso me ajuda muito. Faz com que o canal cresça. Fique mais conhecido. E esse like faz com que o YouTube entenda que o meu conteúdo é relevante. E entregue pra mais pessoas. Então, conto muito, muito, muito com vocês. Pra me ajudar no crescimento do canal. Somos oficialmente 19 mil. Eu tô muito feliz com esse crescimento. Muito obrigada a todos que me acompanham por aqui. E se você puder compartilhar meus vídeos. Meu canal com um amigo. Com uma tia, prima. Alguém pra se inscrever. Me ajuda bastante. Então, eu conto com você. E te espero no próximo vídeo.